Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira, o link está na descrição. Hoje vou falar um pouco sobre equação polinomial do segundo grau, apresentando duas formas de resolver uma equação desse tipo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 7x² menos 15x mais 2 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para responder essa questão. Então, vamos lá! A mais comum é utilizar a estratégia conhecida como fórmula de Bhaskara. Inicialmente, vamos começar determinando os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Normalmente, nós indicamos por A o coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 7. O B corresponde ao coeficiente de x. Neste caso, ele vale menos 15. Eu vou anotar bem aqui. O C corresponde ao coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale 2. Conhecendo o valor do A, do B e do C, a gente pode agora calcular o valor do Δ. A sua fórmula é assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Sempre assim. Essa fórmula é assim. Neste vídeo, eu vou mostrar simplesmente como você pode utilizar essa fórmula para resolver o problema. Ok? Neste caso, o B vale menos 15. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses assim. Ficamos com menos 15, então, ao quadrado. Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Este aqui. Ele multiplica o valor do A, que neste caso é 7. E também vamos multiplicar pelo valor do C, que neste caso vale 2. Agora, vamos lá. Menos 15, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 15 vezes menos 15, cujo resultado é positivo, 225. Menos 4 vezes 7 é igual a menos 28, mas eu ainda vou multiplicar também por 2. Talvez você queira fazer essa subtração, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, 225 eu vou apenas repetir por enquanto. E menos 28 vezes 2 é igual a menos 56. Beleza? Para concluir, basta realizar agora essa subtração. 225 menos 56 é igual a 169. Se você precisar, verifique. Então, acabamos de ver que o Δ, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 169. É muito importante que a gente calcule o valor do Δ primeiro, porque a gente vai utilizar esse valor bem aqui. Veja só. Essa aqui é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela que vai nos permitir determinar as soluções para a equação. Temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. A gente tem em seguida a raiz quadrada do Δ e tudo isso ainda sobre o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Começamos escrevendo o oposto do valor do B. O oposto de menos 15 é 15. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do Δ bem aqui. A raiz quadrada de 169 é 13. Até porque 13 é aquele número positivo que, quando multiplicado por ele mesmo, dá 169. O denominador deve apresentar o dobro do valor do A. O A vale 7. O dobro de 7 é 14. Como o Δ foi positivo, ele foi 169, vamos ter duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Acompanhe. 15 mais 13 é igual a 28. Aqui está. E o denominador é 14. Beleza. Agora, 15 menos 13 é igual a 2. E o denominador é 14. Então, essas são as soluções. É claro que a gente ainda pode simplificar para guardar dentro do conjunto solução. Acompanhe. Eu tenho certeza que você vai entender. Veja que a fração 2 sobre 14, simplificando por 2, isto é, dividindo em cima e embaixo por 2, você encontra 1 sobre 7. 1 sétimo. Estou dizendo para você que 2 quatorzeavos é o mesmo que 1 sétimo. Agora, 28 sobre 14 é uma fração aparente, porque 28 é divisível por 14. Como 28 é o dobro de 14, 28 dividido por 14 é igual a 2. Então, as soluções são 1 sétimo e 2. Então, substituindo o x aqui e aqui por 1 sétimo, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é 0. O mesmo acontece substituindo o x aqui e aqui por 2. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor é 0. E isso só acontece para x igual a 1 sétimo ou para x igual a 2. Então, essa é a forma tradicional de resolver, mas eu vou apresentar para você agora uma forma alternativa. Veja só como ela funciona. A gente vai procurar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do b. Neste caso, quanto que é o oposto do valor do b? Veja só, o b é menos 15. O oposto de menos 15 é 15. Então, eu quero dois números cuja soma seja 15. E eu quero que esses mesmos dois números, quando multiplicados, tenham como um produto o valor correspondente a a vezes c. Quanto é a vezes c? a é 7 e c é 2. 7 vezes 2 é 14. Então, você tem que pensar em dois números cuja soma seja 15 e cujo produto seja 14. Dois números que, quando adicionados, resultem em 15 e que, quando multiplicados, resultem em 14. Você pode pensar nos números, por exemplo, 1 e 14. Porque os números 1 e 14, quando multiplicados, resultam em 14 e quando adicionados, resultam em 15. Então, sem muito esforço, você observa que os números são mesmo 1 e 14. Veja que 1 mais 14 é 15 e 1 vezes 14 é 14. Então, determinamos os números 1 e 14. Agora, esses números são as soluções? Ainda não. As soluções vão ser esses números, só que divididos pelo valor do a. Veja só, 1 dividido por a, a gente pode representar na forma de fração como 1 sobre 7. E o outro, e a outra solução, vai ser 14 sobre o valor do a. O a é 7, então, 14 sobre 7. Veja que 1 sétimo é essa solução que a gente tem aqui. E 14 sobre 7 é o mesmo que 14 dividido por 7, que de fato é igual a 2. Então, se você for capaz de determinar os números cuja soma seja igual ao oposto do valor do b e cujo produto seja igual ao produto de a vezes c, basta dividir esses números pelo valor do a, que aí você encontra as soluções. É claro que fazer isso aqui pode ser um pouco trabalhoso e requer um tanto de esforço mental. Então, algumas pessoas preferem ter esse trabalho aqui, que é mais mecânico, digamos assim, do que esse trabalho aqui que exige mais raciocínio. Porém, se você quiser ir mais longe e resolver equações assim até com cálculo mental, e sugiro que você tente utilizar esse método. Caso você não consiga, aí você vai para esse método aqui. Mas é claro, você faz o que você quiser, você faz o que for mais fácil para você. Agora eu te digo, eu prefiro tentar utilizar esse método porque ele exige menos passos. Porém, se estiver difícil utilizando esse método, eu utilizo esse outro aqui, que é mais trabalhoso, porém pode ser mais fácil. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Porcentagem é um tema muito importante que sempre aparece em concurso. Se você estiver estudando porcentagem, pause o vídeo e tente resolver essa questão aqui. Eu publiquei um vídeo no meu perfil do Passei Direto com a resolução para ela. Confira o link que está na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!